Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou a Roseli, do canal Rosa Lili Jardins. Hoje vamos dar continuidade aos vídeos de substrato para orquídea. Esse será o nosso último vídeo. A gente vai falar sobre o esfagno e também a pedra brita zero. Tá bom? Então, gente, só recapitulando o que nós tratamos nesses vídeos, esse é o terceiro, como eu disse. O primeiro vídeo a gente falou sobre a casca de pinos, onde a gente deixou de molho com bicarbonato, com um pouquinho de pinho só. Depois a gente também falou sobre o carvão vegetal, onde fizemos o mesmo processo da casca de pinos. E hoje é a vez aqui do esfagno. O esfagno é esse musgo, né? Eu creio que vocês conhecem. Então, qual é o processo dele? Nós vamos colocar ele aqui de molho durante uns 10 minutinhos. Vou tentar aqui filmar, que eu tô sozinha, né? Uns 10 minutinhos, a gente vai de 10 a 30 minutos. A gente vai deixar ele de molho. Depois a gente vai estar retirando esse esfagno. A gente vai estar espremendo ele bem, bem. Tirar essa água, né? Isso é importante a gente fazer esse processo pra estar eliminando qualquer bactéria, sujeira, fungos que tiver, sal também. Tá bom? Isso é um processo muito importante. A gente vai estar espremendo ele e depois vamos repetir esse processo de deixar de molho uns 30 minutinhos, umas 3 vezes mais ou menos. E depois a gente vai espremer bem e colocar no sol para secar. Tá bom? Pra ele ficar bem sequinho. Outro processo que a gente vai estar falando também no vídeo de hoje, que é bem simples também, é sobre a pedra brita, zero. Essa pedrinha aqui, tá? Você pode comprar em material que vem de construção. E a gente também vai estar lavando essa pedra, tá? A pedra é bastante importante também pro substrato porque ela é muito rica em cálcio, né? É um cascalho. Que é o primeiro cascalinho, né? Que compõe lá a camada da pedra, né? Então a gente vai estar também tratando dela, lavando e tirando esse, um pó que fica nela, tá bom? Isso aqui é o vídeo de hoje, é bem simples. E vai nos acompanhando aí que já já eu volto. Esse aqui é o esfagno, né? Que a gente estava falando. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar ele de molho, deixar de molho, os 30 minutinhos. Na verdade, a gente vai deixar ele de molho. Como eu falei, então, a gente vai estar tirando o esfagno dessa primeira água, né? Você vai pegando os montinhos, né? Os bolinhos. E amassa bem até você sentir que está bem sequinho. E vai fazendo isso, colocando no recipiente. E vai fazendo isso, pouquinho a pouquinho, ó. Com a mão mesmo você vai fazendo. A gente vai repetir esse processo, gente, três vezes. E eu vou deixar 30 minutos cada. Tá bom? E depois a gente vai colocar no sol para poder secar bem. O máximo que você puder, que aí você já pode guardar. E essa matéria já vai ficar pronta para você estar fazendo o seu substrato, né? Para estar trabalhando com as orquídeas. Às vezes você vai replantar alguma, vai fazer algum corte de alguma planta, vai replantar. Ou vai comprar alguma, né? E precisa trocar de substrato. Ou o substrato já está velho. Eu sempre faço assim. Eu já deixo as matérias já prontas, né? A casca de pinos, o carvão, a pedra brita e o esfagno. Eu já deixo sempre prontinho. Para quando eu precisar, eu esteja em mãos. Tá bom? Então é isso aí. Eu vou estar fazendo aqui. E depois a gente mostra já o resultado dele já sequinho. Tá bom? Já pronto para o uso. E depois eu vou fazer o processo aqui com a pedra brita. Mas a pedra brita, gente, não tem mistério. É aquilo que eu já falei, né? É só lavar, tirar aquele pó, né? O pó da pedra brita. Deixar ela lavadinha e também guardar. Bem, praticamente todo o esfagno já foi amassado, né? Primeira parte aqui. Lembrando também, gente, que eu acabei usando... Esqueci de comentar com vocês. Eu usei também um pouquinho do pinho sol aqui, tá? Só não coloquei o bicarbonato. Tá bom? No final, tá vendo? Fica bem amassadinho. Eu, o que que eu tô... Como ficou no final, é difícil você ficar pegando, né? Difícil você ficar pegando o esfagno, porque fica só o esfarelinho e acaba te dando muito trabalho. Aí o que que eu fiz? Uma dica aí. Eu utilizei uma peneirinha. Peneirinha mesmo que eu tenho. Usei também para poder pegar o carvão, para poder pegar a casca de pinos. Tá bom? E fica a dica aí para vocês, ó. Fica bem fácil. Olha como é que vem, ó. Tá vendo? Essa parte branca aí, a gente vai estar lavando, né? Para não estar pegando nada aí, contaminando as nossas plantinhas. Tá bom? Já retirei o esfagno da terceira água. E já coloquei ele aqui, ó. Está no sol, vai secar. Esfarelei ele bem, para ele secar mais rápido. Tá bom? E para ele vai estar, após ter feito isso, ele vai estar prontinho para o uso. Tá bom? Então, outra coisa, assim, que vale a pena falar sobre o esfagno é o seguinte. No preparo do substrato, quando você utilizar essas matérias, né? Ele é bom estar ressaltando que eu sempre utilizo o esfagno dependendo do local onde a planta for ficar. Se a planta for ficar num lugar que, por exemplo, num lugar que não tem cobertura, onde um local que bate muita chuva, ou que você vai fazer muita rega, Então, você não precisa estar colocando muito esfagno, entendeu? Você põe um pouquinho esfagno, porque ele encharca e isso pode acabar apodrecendo as suas raízes. Mas isso é um assunto que a gente vai estar falando nos próximos vídeos, quando eu estiver fazendo o replante de algumas orquídeas. Tá bom? Vamos à nossa parte final desse vídeo, né? Onde a gente está aqui fazendo, lavando a pedra brita número zero. Uma coisa interessante a comentar com vocês é o seguinte. Essa matéria, a pedra brita e o carvão, eu sempre utilizo um terço do substrato principal, que é o que eu utilizo para a casca de pênis. Então, se você vai fazer um replante, você não vai colocar meio a meio. Você põe a casca de pênis, né? Pelo tamanho do vaso e você põe um pouquinho da pedra brita e um pouquinho do carvão. Tá bom, gente? Esse é o nosso vídeo, finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Acione aí o sininho para estar recebendo os novos vídeos. E se você gostou, deixa seu like, tá bom? Fiquem com Deus e um grande abraço. Fiquem com Deus e um grande abraço.